A gente está aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. De muro. Vou pular. De novo essa arminha de brinquedo. Peguei um cartão vermelho, se quiser ir depois lá no parque de diversões. Pior que dá, viu? Onde é mesmo? Tem um pra cá. Vamos pegar o carro e vamos lá, pô. Pra nunca mais precisar fazer. Vamos lá, pô. O jogo está travando aqui pra caramba. Olha aí. Travando aqui, mas voltou. Vamos lá para abrir o Spotify com o Call of Duty aberto aqui no PS4. Quer escutar a musiquinha então? Claro. Rinosouros, agora sabemos o segredo, Rinosouros. Fiquei escutando o Catingueleco enquanto joga. Com toda certeza. Não sabia. Mas nesse jogo não funciona. Eu tenho um trauma. Vai você. Só pus a minha skin só. Pode dirigir. Vamos lá. Rápido, Rinosouros. Rápido. Não vai dar tempo. Vai mais pelo canto, vai que tem uns caras aí no... Os beleganetes. Eu só não sei onde é. Será que é aí? Onde é isso? É, acho que é. É aqui embaixo? É. Da rola. Da rola! Ó, finalmente Ó Armaduras Munitions Deixa eu ver que arma da hora tem aqui Peguei uma quilo Sem tiros Isso aqui é uma sniper também É, não gosto não Deixa eu ver se tem Vou pegar essa bison aqui Vamos embora O lugar está lindo Vamos, vamos embora Vamos comprar nossas armas ali em cima Vamos embora Já vai para o teste Seixado Por que todo mundo cai Nesse arsenal Porque não dá Tem que ter o cartão Eu achei o cartão Não entendi nada Vou jogar o resto do dinheiro no chão Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Kalof Dut Abriram todas as portas Rinosauros completamente insano Tiros 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 Luz? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver que o papel deve fechar. Hum, mas eu tenho medo. Mano, que é perigosíssimo. Ficar aqui, ó. Deitado. Eita paia. Onde? Olha aí. Vamos lá. 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 Tudo sob controle Tô vendo ninguém, tô vendo um carro ali Tô vendo um carro aqui Tô vendo um carro aqui é um time bem por trás aqui ta 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 brum brum The helicopter odu- Filip La mission Inemigo arden The helicopter with das Eu jogava o Most Wanted. Tem um cara ali. Tirei o colete. Agora eu me rodei. Me escondi aqui. Escondidinho. O rinossauro é foda, meu. O rinossauro é foda. Falei pra ele. Vou tomar cuidado. Você vai morrer. Quer ali uma cabecinha? Não. Quebra esse vidro aí, vai. Carro o meu jogo de novo. Quebra esse vidro aí, pô. Vocês vão ter que sair da casa. Vocês vão levar muita bala. Tá chegando o carro. Tá chegando o carro. Não faz o meu. Tudo bem. Vai ter que ir lá. Estranho, mano. Do nada. Tá vendo o gás. É o reizinho. Ó o gás chegando na casa. E aí, meus amigos. Vocês vão pular? Olha, eles vão ter que sair daqui. Ó o gás. Vamos enganados. Ué. 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 Será? Não. Mas se eu demora, eu já tava morto. Eu nem muito mal. Eu vi que tinha um cara lá dentro. Tinha um fora também. Eu vi fora, eu matei. Hum. Então tá certo. Se eu gosto de Resident Evil... Ih, meu... Sim. Terminei na live alguns Resident Evil. Não vou tirar não. Não vou tirar não. Vamos chamar a atenção. Beleza. Pra mim vai ser difícil. Tem que ver se não tem ninguém ali, ó. Naquela casa ali, ó. Ah, não. Agora tá entendendo. Gas está fechando. Relocate na zona de segurança. Não tem ninguém. Tá bom, meu. Tá tá bom. Aqui vai. Não vem, ó. Vamos lá pra tudo. Vamos … A molh***. Tem um cara aqui na pente. . . . 4 8 8 9 10 Enfim, UAB em frente. Cuidado, mano. Vitor é um bicho bruto. Tá nem vendo. Enfim, UAB em frente. Ué. O cara evaporou, velho. O outro. Outro que evaporou. Ó, tem máscara aqui. Qualquer pessoa precisa de gas? Qualquer pessoa precisa de gas? Qualquer pessoa precisa de gas? Vou pegar isso. Caminhão, posso. Tá ali, ó. Ué, não deixa marcar. Não tô. Tá bugado isso aqui. Esse jogo tá bugado, tá... Não sei se é essa arma. Deixa eu ver se é a arma. Não, não é a arma, não. É a janela. Eu só faço um pouco da janela. Ah, não não. A janela aí é do todo. Não importa. Não importa. Não importa. Fechar na gente não dá, né? Tá difícil. É um copilha. Não pode. Agora. Vambora aqui. Vamos ficar aqui, pô. Caminhão aí. Só porque eu não tenho rocket. Tá vindo. Tá vindo, mano. Eu vou dar uma... Eu vou metralhar, mano. Portão. Sai fora, mano. Tem outro rei ali. Pra lá. Ficar atrás desse muro aí. Até fechar. É a intenção. É a intenção ficar ali. Reposicionar. Aqui também é bom. Apesar que ali tem um... Tem uma região ali, ó. Que é foda. Aqui dentro não. Aqui dentro tem couro de tudo. Comperagem pura. Aqui. Só que... Tem. e é bem close e não agora não agora não tô dando uma olhada vamos empurrar até aquele muro ali marca o muro é mais fácil e eu tenho medo preciso mudar essa arma aqui tá ela pulando um pouquinho ainda vou ter que tirar o o negócio de trás o estoque é um povo muito bom ali um pouco longe o vidro quebrando aqui ó morto ó quase que você o que me mata do coração matei o cara eu tenho que ver se eles não vão aparecer aqui atrás e aí Tô vendo. Tá ali, ó. Como assim, velho? Tá acertando eu da onde, mano? Eu nem tô vendo o cara. Tem um cara atrás? O demônio. Falta um, beleza. Escondeu. Morreu. Morto. Tem mais um. Ganhamos. Ganhamos. Boa. Ah, moleque. Mais uma vitória pra conta. Ai, ai. Falei pra vocês, meu. Vamos com calma. Finalmente o mate último. Primeira vez. Vamos com calma. Rinosauros. Livio Blog. De Juliet. E Vitor Betis. O Mini Royale. O sistema não computa. É normal. Isso aqui é o normal. Isso aqui é o normal. Matei dois, mas tá bom Deu um daninho ali Deu pra brincar Muito, muito bom Bem estratégico Posicionamento Rinoçoro andando de bikezinha pelas montanhas É isso aí Amém